A gente está num momento da humanidade que é um grande convite à reflexão. Aí fazendo uma brincadeira com o Covid-19, é o momento da gente olhar para si mesmo, olhar para o nosso entorno, olhar para o que é estrutural e para o que precisa ser mudado e refletir, refletir sobre os grandes temas à luz de um vírus, né? Que está aí trazendo esse convite para a gente olhar para si mesmo. O primeiro programa a gente vai falar sobre como é que a educação das nossas crianças, dos nossos filhos, foi diretamente impactada pela pandemia, pelo isolamento social, pela quarentena. E a gente vai conversar com professores, com pais, com mães, que vão contar, vão mostrar a perspectiva deles sobre esse tema. Então, eu sou o Alexandre, sou professor de arte, leciono no SESI e também sou professor da Rede Pública Municipal de São Paulo. Então, a gente está vivendo realidades diferentes nas redes. E também sou pai, tenho uma filha de sete anos. Meu nome é Francine, sou professora de língua portuguesa na Rede SESI São Paulo. No SESI, quando começou, a gente teve essa possibilidade de ficar em casa, a primeira semana, o que aconteceu? Os alunos já ficaram em casa, nós professores fomos para a escola e ficamos preparando atividades na própria escola, sem alunos, e mandando para casa. Nós fizemos um plano de estudos para que eles não ficassem sem fazer nada em casa nesses 15 dias. E, como se prolongou a quarentena, o que o SESI resolveu fazer? Resolveu que a gente ia entrar em férias. Então, no dia 7, começaram as nossas férias e a gente volta dia 11 de maio. Esperamos que tudo ocorra dessa maneira. Eu sou professor do SESI também, de dois SESIs, e também sou professor da Rede Pública do município de São Paulo. E a gente sabe que cada escola é um universo. A minha escola da prefeitura não está tão organizada assim. O meu filho, ele estuda numa escola particular e ele assiste aulas online. Mas aí a escola, nos primeiros 15 dias, até foi parecido com o SESI, nos primeiros 15 dias alimentou uma plataforma para ele. E depois deu férias. E deu férias também porque, com certeza, não sabe o que fazer dentro dessa situação. A minha filha estuda numa escola pública, municipal, então não haveria nem condições de garantir que todos tivessem acesso. É necessário que todos estejam igualmente tendo acesso à educação. Então, não se poderia impor uma aula online, como está acontecendo em algumas escolas particulares e tal. O que ela está recebendo são algumas tarefas de dever de casa, né? Seriam deveres de casa. O que mudou é que eu tinha uma ajudante. Então, eu não fazia nenhum serviço doméstico e ela estaria no colégio. Eu realmente, como ela também estuda em colégio público, não tem essas aulas online, ela recebe dever de casa. E isso eu mantive como era. Ela faz o dever dela e tira as dúvidas. Mas não são matérias novas, né? Ela está só revisando o passado. Então, ela já deu em sala de aula. Mas o colégio dela mantém todos os cadernos e livros no colégio. Então, eu não tenho acesso ao que foi dado. Muitos alunos não têm a infraestrutura. E no Estado, pelo menos no meu caso, a infraestrutura aqui não é nem uma infraestrutura de equipamento. Eu tenho internet que suporta. Eu tenho um computador. Eu tenho um celular. Mas eu não tenho uma conjuntura aqui que funciona para eu fazer isso. Então, assim, isso tudo são dados que têm que ser levados em conta e que não foram levados em conta. Então, assim, o meu filho não está fazendo bem a aula online e eu também não estou fazendo bem o meu trabalho. E agora eu vou ter que me reinventar. Eu acho que na minha disciplina, disciplina de artes, a gente tem aí alguns fatores, algumas características, se essa é a palavra, que talvez facilitem um pouco mais. Eu acredito que o recurso audiovisual hoje é fantástico. O que a gente tem de mídias, de vídeos, de informação visual, que isso, agregado a alguma plataforma, vai trazer ali um conhecimento para o aluno que, dependendo da situação, ele não conseguiria assimilar em uma sala de aula. Acho que a dificuldade mesmo vai ser, talvez, minha e de muitos outros colegas, nesse sentido de se renovar, de se adequar a esse sistema. Eu não consigo entender, enfim, não consigo achar que, na idade dos meus filhos, uma filha no quarto do Fundamental e outra na primeira série do Fundamental, a educação à distância seja uma opção. Eu acho que não é. São muito novos. Eu acho que a educação à distância tem que ser uma coisa opcional. É assim, que você escolhe mais velho. Não, eu quero fazer à distância. O que não é o caso agora. Ninguém está escolhendo isso. Eu tenho uma filha que está na escola pública, na escola pública federal, uma escola de referência, o Colégio de Aplicação da UFRJ, e um outro filho que está em uma escola privada. Então, assim, eu tenho duas realidades completamente diferentes. O Colégio de Aplicação não fez a educação à distância, não fez aula online, não fez nada disso. Vai resolver, talvez, agora o que vai ser feito, etc. E o colégio do meu filho privado começou já as atividades online desde segunda-feira. E eu também, como professora, comecei. Então, assim, eu fico ali nas duas frentes. Eu fico com os meus alunos no computador e fico com o meu filho tendo aula. Assim, a prática ali não funciona. Eu não sou casada, não tenho marido que dê conta da criança enquanto estou trabalhando. A educação está na relação nossa com o mundo. E ela passa tanto pela reprodução quanto pela transformação desse mundo. Então, o que tem me angustiado é ver um esforço enorme no momento em que a gente está vivendo uma crise de pandemia, mas que também é, de certa forma, um ensaio de outras crises que a gente possa vir a viver. A gente está caminhando para uma pane ambiental, a gente tem um problema de pane econômica do sistema. Nesse momento, nesse ensaio, me parece que está todo mundo um pouco desesperado. Como continuar com tudo igualzinho? Fazendo de casa aquilo que as crianças fariam na escola. Me parece que a gente está adaptando forma, mas está com um déficit na percepção de que há uma transformação maior em curso. Então, eu não tenho preocupação nenhuma com o conteúdo, ou se vai perder o ano, se a gente sai vivo, com saúde. Sei lá, quanto menos isso afetar a nossa sociedade, para mim, já está ótimo. Então, não me importa. Eu acho que a gente está aprendendo outras coisas que são muito mais significativas. Até a questão do consumo. E é muito surreal, porque a gente não sabe se vai ter realmente uma questão de fome, como foi em questões de guerras, que a produção vai ser diminuída. Então, até isso, é que eu mudei. A gente, então, vai comer tudo até acabar. Acabando, eu vou me aventurar ao mercado, que para mim é muito angustiante ao mercado. E aí a gente consome aos poucos. No entanto, é angustiante essa situação a longo prazo, porque eu vejo um aprofundamento da desigualdade social, de acesso à educação, do capital educacional. Eu vejo meus alunos, meus alunos, eu não sei se vocês conhecem aqui em São Paulo, meus alunos são ali do Jardim Elba. E esses alunos do Jardim Elba, eles são muito carentes, muito carentes, carentes de alimentação, carentes de comida. Eles não têm essa bagagem tecnológica dentro de casa. Enquanto os meus alunos do SESI, apesar de não ser SESI centrais, são SESI em periferia também, mas você tem um acesso muito maior. Dentro do SESI eu posso passar um filme da Netflix. Olha, assiste um filme tal. Olha, um jogo tal. Vê tal youtuber. Vê tal gameplay. Olha, eu vou postar agora uma aula minha, eu explicando algum conteúdo. Os meus alunos da prefeitura não vão ter acesso a isso. Nós estamos num momento particularmente diferenciado, mas os problemas sociais antigos batem a nossa porta. Sem dúvida nenhuma vai se transformar. Agora, se essa transformação vai ser estrutural, se essa transformação vai ser positiva, se essa transformação... depende da gente assumir a nossa responsabilidade. E eu acho que isso depende de atuação política e de vontade política. Não existe algo externo que vai resolver. Eu acho que só pode ser positivo se a gente encarar que a gente tem um papel efetivo. Eu acho, sim, que vai ter muita coisa positiva, não sei em quanto tempo. De repensar as relações, de repensar a minha relação com a casa. São coisas pequenas, mas assim, eu não acho mais que nos encontros... Não era muito o meu hábito, mas era um hábito que a gente via nos encontros de pessoas muito penduradas no celular. Não acredito que depois de ficar tanto tempo no celular, quando a gente realmente encontrar, a gente ainda vai ter essa loucura de ficar no celular. Então, eu acho que essas coisas devem mudar. Eu parto sempre do pressuposto, enquanto indivíduo, de que sempre podemos tirar alguma lição de aprendizado de alguma situação, seja lá qual for, em qual momento nós estivermos. E nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, também com certeza teremos ali... Ali não, teremos aqui, diante desse contexto, realmente um grande aprendizado. Eu retomei algumas coisas que eu tinha deixado perdido, porque eu achava que eu não tinha tempo. Então, o meu crochê, por exemplo, minhas leituras. E assim, tentando ser o mais otimista possível para ver como vai se desenrolar. Eu não tenho muito otimismo daqui para frente. Até porque eu não consigo ver muito daqui para frente. Eu estou tentando resolver o hoje, o presente. O que está acontecendo com a minha vida agora? Eu estou tentando me manter saudável, não pegar essa doença, tentando manter os meus velhos, os meus idosos protegidos, tentando manter os meus filhos protegidos. Eu acho que é o momento, se todo mundo souber lidar melhor com frustração, a gente vai se relacionar melhor com o outro. E agora vem uma frustração mundial. Não tem como não estar lidando com isso. Eu não acredito muito em mudança epistemológica que não passe por mudança de estrutura social. Precisa de mais. Precisa de mudanças estruturais mesmo, sociais. Eu acho que já mudou. Em que outro momento da história nós estaríamos aqui agora? Eu conhecendo pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Uma bagagem tão incrível, passando pelo mesmo problema, discutindo as questões da vida, discutindo as questões da realidade, filosofando sobre o que vai ser do nosso futuro, o que foi do nosso passado, como cada um está encarando esse presente. Isso daí eu acho que de uma riqueza inarrável, eu acho que já mudou. O mundo já mudou. A gente está no meio do processo, mas já dá para perceber que, do jeito que estava antes, provavelmente não vai continuar. E isso vai exigir da gente mais e mais reflexão. E é por isso que a gente te faz esse convite, esse convite 19 para o próximo programa.